Cara, nossa, mano, meu Deus, cara, mano, teu campo inteiro aberto, mano Um chogou na cara do gol, mano, eu fui chutar o boneco, foi travado, mano, ai que roubo, cara Agora eu mando cara desse daí, se eu ganhar é um ponto, se eu empatar é menos dez, se eu perco é menos trinta Pelo amor, cara, eu ia ganhar daquele, mano, aquele cara tava de hack, mano Ele tava usando alguma coisa, mano, ele tava usando alguma coisa que interferiu na minha jogada, mano Eu não me conformo daquilo ali, não Não, eu não vou me conformar daquele gol, não Quer dizer, daquele, do gol que ele marcou e do gol que eu perdi, não vou me conformar, não Não me conformo daquilo ali, não Tem condição não Tem condição não, mano, que que é isso, cara, nossa, mano, sacanagem, tem limite, mano Sacanagem, tem limite, mano, meu Deus, mano Sacanagem, tem limite Sacanagem, tem limite, mano Bora lá, né Deixa eu cortar aí também Nossa, mano, sacanagem, tem limite, mano Aí o cara aí, ó, já começa assim o jogo, mano Ah, é um jogo pilantra, mano, não tem nem o que falar, mano Olha lá, mano Toma banho, cara, meu Deus, mano Vocês viram como é que o jogo é desgraçado, mano Se eu perdi pro cara, eles vão lá e vou jogar de novo, eles mandam o cara desse pra me jogar Toma Toma Nossa, mano, sacanagem, tem limite, mano Nossa, mano, poxa vida Acabei de sair de um sufoco ali com o cara Vou jogar mais um Tá, desculpa Não tem como não O cara fica tentando travar a partida Tentar ganhar vantagem em cima disso Pode ver como é que dá tudo errado pra mim, mano Marquei aquele gol ali na sorte Pode ver, mano Ah, mano, é... Não tem o que falar, mano O cara travando a partida Faz o gol e ainda tá certo Ainda acha que é o melhor do mundo, mano Olha a acumulação do Messi Eu vi, mano É demais essa acumulação Não dá não, mano Nossa, o cara ainda marca o gol ainda Acho que é o melhor do mundo Ai, o lugar é do Rafa, não sei o que O Rafa tá em live no YouTube, não sei o que Você melhor que ele, não sei o que Nem o moleque aí que eu fui jogar no X1, mano O cara veio travando a partida Depois ele ganhou de mim, nossa, mano Deve amarra dele, mano Ai, isso é ruim, ganhei de 100, não sei o que Ó, ó Ó, mano Ó isso, ó É assim o jogo, Mercúrio É assim, mano Bem-vindo ao PernoBio Ó, ó Bem-vindo ao PernoBio É o melhor jogo da Play Store Faz isso Sabe nem jogar futebol Sabe nem jogar pés Vai tomar um lançamento também Sabe nem jogar pés Mano, pode falar aí Quanto vocês apostam que ele vai marcar o gol Ele vai marcar o gol, mano É o jogo, o jogo empurrando Roberto tá aí só bizoiando O novo jogo da Konami É futebol É futebol Que vê, ó Ó, Roberto Dá não, Roberto É que vocês não tão vendo Não sei se tá travando a live O cara tá travando Tá com o Roberto Carlos de volante E eu mandei passar Beleza Messi não tá correndo Messi do cara Por ser num Aubameyang Messi do cara O cara lança também Marca gol Tá mó lixo daqui Vai tomar lançamento também Vai folgando pra você ver E a bola vai tudo errado Como ele vai ser? Ah, eu não sei, né Vai ser um método diferente Ai, meu Deus do céu, mano Lançamento pra criança aqui, ó E pode marcar, Roberto Meu lançamento vai tudo errado, mano Pode olhar, mano O cara dá um lançamento Nossa, mano A bola foi uma parabólica, mano Cai certinho no boneco do cara E marca o gol Quando eu vou tentar fazer Eu não consigo O moleque faz tudo errado Tudo errado Salve, Eduardo Leite Beleza, mano? Ah, tem que ver O vídeo do JL aí, ó Vai ser a mesma coisa do PES Só que vai ter novas animações Vai ter... Não, não Vai ser... É, mano Vai ser tipo assim, entendeu? O estilo de jogo Assim, Mercurio A gameplay vai ser um pouco mais evoluída Nossa, Vambas tem azul Vambas tem azul, mano Vambas tem azul, mano Nossa, mano Eu acho que você não pode nem sonhar Em empatar uma partida dessa O jogo é tão justo Você perde tudo Quanto é jeito Se eu ganhar Eu perco do cara Se eu ganhar Eu ganho dois pontos Se eu empato É menos dez E se eu perco É menos trinta Você perde tudo Quanto é jeito, mano Quando você chega a mil e duzentos pontos Assim, é Tomara que não seja pesado É, Mercurio Vai esvazendo teu celular aí, mano Que vai Vai ser, eu acho que sim Pesadinho, mano Aí, ó Quer ver? Ó o lixo aí Ó o lixo Vou lançar também Que nem louco Então, toma então Toma então Vai, bundão Tá achando que tá onde? Ah, vai marcar gol Lá na Na casa do chapéu, mano Ah, vai tomar banho, ó Toma, vamos Ah Bora, mano, bora Não bate super substituto não, Mercurio Não dá nem pra colocar nele Ele vem com as habilidades A icônica E vem com as habilidades mesmo Não dá nem pra colocar Tipo, jogadores como Owen Assim, dá pra colocar Super substituto Outras habilidades nele Bora, bora, bora Bora, bora, Isaac Ai, meu Deus Vai Marca mais um então Toma mais um Vai lançar Vai lançar Que toma gol pra mim Vai, bundão Cadê o X1, Rafa? Teve ontem Só que deu problema na minha live Fui lá e Parei de fazer Toda vez que eu faço X1 Dá problema Não sei por quê Essa minha live Começa a cair Estranho, mano Começa a travar Por exemplo, ó Não tô no X1 aí Como é que tá a live Lizinho Eu fiz do mesmo jeito ontem Eu fiz a live Com a mesma configuração E ficou travando Então, por enquanto Não vai ter X1 ainda não, mano Vai demorar um pouquinho Vai, vai, vai Vai, vai Ó, o Coutoá Tá loucão, mano Ó, o Coutoá O Coutoá Tá tomando um gueturete, mano Tô falando que o Coutoá Toma um gueturete, mano Ó, o Coutoá Feio, mano Em vez de agarrar a bola Então eu vou atrás do Vambaste da lojinha Pra ser titular Vambaste é bom de titular Viu, Mercúrio Usa ele pra bater cruzado, mano Com a perna direita Que nem eu usei ali, mano Que eu nem pus Eu coloco o Vambaste Coloco ele pela direita Pra ele chutar cruzado Entendeu? O Vambaste melhor no chute cruzado Tenta a chapada com o Vambaste Nem coloca, mano Se for tentar Eita A repuxada que tá dando, mano O Defensor está atento Para sacar a planta De entre os tres palos M normal Balón de enclavo Diverto Silva Con elección de juego combinativo Balón para arriba Nossa Que mão de ferro Será que vai daqui? Caraca, mano Sente demais, Vambaste Ixi, olha lá, ó Deu nem pra Nem pro cheiro Eita, nóis, hein, mano Mas quando era a minha vez A live acabou Não era nem tua vez, mano Era a do Meu Deus, mano Falei que o jogo é desgraçado